olá tudo bem então se inscreva no meu canal clicando aqui clique no sininho para receber notificações deixa meu joinha e compartilhe meus vídeos nas redes sociais então aqui eu fiz o leque de oito pontos altos duplos vem aqui nesse espaço um ponto baixíssimo uma duas três correntinhas neste próximo espaço um ponto baixíssimo agora vou repetir a mesma coisa que eu fiz aqui na quarta carreira tá duas correntes tinhas ou virar duas lançadas aqui no primeiro ponto alto duplo um ponto alto duplo e vou fazer a separação com uma correntinha tá aqui no ponto alto do seguinte um ponto alto duplo e uma correntinha um ponto alto duplo e uma correntinha ok então aqui eu fiz tá um ponto alto duplo em cada ponto aqui do leque tá separado com uma correntinha então agora pra terminar ouvir aqui nesse espaço então eu pulo esse espaço vem aqui tá então você pode ver que da altura certinho tá bom aqui eu faço um ponto baixíssimo duas correntinhas eu venho aqui nesse próximo espaço um ponto baixíssimo agora eu vou virar e vou fazer uma duas três correntinhas agora eu vou repetir essa próxima carreira aqui tá então vou dar uma lançada e vou trabalhar com um ponto alto tá então aqui ó aqui tem o primeiro espaço desculpa aqui tem o primeiro ponto alto duplo tá eu vou pular ele e eu vou aqui no seguinte faço um ponto alto vou continuar fazendo duas correntinhas como eu fiz aqui tá eu faço um ponto alto em cima do ponto alto duplo duas correntinhas e um ponto alto em cima do ponto alto duplo então é só nesse primeiro que eu vou pular aqui e fazendo três correntinhas aqui em cima tá o restante será igual ok então aqui eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui aqui embaixo tá a mesma coisa ó faço duas correntinhas por uma correntinha aqui ou aqui na correntinha seguinte e faço um ponto alto ok faço uma correntinha e vou aprender aqui nesse espaço tá esse espaço aqui já está ocupado eu vou vir aqui no seguinte um ponto baixíssimo uma duas três correntinhas aqui no próximo espaço um ponto baixíssimo tá então aqui eu teria que ficar com 7 porque eu pulei um ponto alto duplo aqui mas como eu fiz aqui esse último ponto então continuei com 8 tá então aqui ó um dois três quatro cinco seis sete oito ok agora eu vou virar tá então olha só aqui nesse mesmo espaço tá aqui onde tem aquela uma correntinha que eu acabei de fazer eu vou fazer mais um e dois pontos altos aí vou seguir fazendo uma correntinha no espaço seguinte eu faço três pontos altos e sempre separando com uma correntinha no espaço seguinte três pontos altos ok então aqui pra terminar vem aqui onde tem um ponto alto e faço um ponto baixíssimo duas correntinhas aqui eu vou contar de baixo para cima uma 12 aqui na terceira correntinha um ponto baixíssimo um ponto baixíssimo vou virar agora vou fazer uma duas três correntinhas vou pular aqui um dois aqui no terceiro eu faço um ponto alto duas correntinhas aí eu vou continuar fazendo assim ó pulo um ou no seguinte e faço um ponto alto duas correntinhas pulo um ou no seguinte um ponto alto tá aqui eu vou continuar fazendo desta forma tá sempre um ponto alto pulo um aqui e faço duas correntinhas espaço só que no começo que é assim ok então pra terminar essa carreira faço duas correntinhas aqui eu vou pular um ponto alto aqui onde tem essas correntinhas que eu fiz para aprender aqui com um ponto baixíssimo eu vou pegar aqui nela tá faço um ponto alto vem aqui nesse espaço um ponto baixíssimo uma correntinha vou virar e vou começar tudo novamente tá então aqui duas lançadas aqui no ponto alto vou começar tudo novamente eu vou fazer o meu leque aqui de oito pontos altos duplos no mesmo lugar ok então agora é o seguinte eu vou fazer mais um leque aqui tá pra vocês verem a emenda deles tanto desse lado aqui como aqui ok ok e os demais serão iguais a esse que eu vou fazer agora tá esses dois não tá esses dois são bem diferente é esse aqui a partir desse daqui é que vocês vão fazer os outros iguais tá então olha só aqui eu vou aprender nesse espaço com um ponto baixíssimo uma duas três correntinhas agora ao invés de aprender aqui com um ponto baixíssimo eu vou aprender aqui no ponto alto ok com um ponto baixíssimo o restante é igual tá então aqui eu vou virar faço as duas correntinhas ponto alto duplo aqui no começo e assim eu vou tá bom então eu só vou mostrar a emenda o ponto é igual tá então aqui eu vou aprender aqui ó no ponto alto ok então eu pulo um ponto alto o espaço e nesse próximo ponto alto eu prendo com um ponto baixíssimo eu prendo com um ponto baixíssimo uma duas três correntinhas prenda aqui no próximo ponto alto com um ponto baixíssimo tá vou virar aqui eu faço mais uma duas correntinhas e vou começar a fazer aqui a minha carreira tá então aqui ó um ponto alto duas correntinhas ponto alto e assim eu vou então aqui ó pra terminar uma correntinha e vou aqui no ponto alto faço um ponto baixíssimo tá uma duas três correntinhas e vou aqui no ponto alto então aqui vou falar uma observação pra vocês eu não vou mais emendar no espaço sempre será em cima dos pontos altos desse lado também vai ser a mesma coisa sempre prendendo em cima do ponto alto ok não é mais no espaço ok então aqui é só vocês seguirem fazendo né exatamente a mesma coisa que eu fiz aqui que eu fiz aqui também ok esse filé aqui ele tem 12 centímetros tá de largura ok olha só 12 centímetros então aqui você pode ver que está com 11 centímetros e meio mas eu contando daqui ó dá mais ou menos 12 centímetros ok então aqui é o seguinte quando comecei a fazer a peça eu disse que aqui seria a primeira carreira a segunda o leque o terceiro o quarto quinto sexto o sétimo carreira tá só que é o seguinte esse motivo é apenas cinco carreiras contando o primeiro o leque tá então pra não haver confusão então eu disse que aqui seria o primeiro aí o segundo e assim por diante tá mas o primeiro mesmo é o leque depois o segundo terceiro quarto quinto ok então agora vou falar três coisas aqui pra vocês a diferença do lado direito ea do lado esquerdo tá então eu tô com a minha peça do lado direito né aqui então fiozinho fica do lado esquerdo então primeiramente eu falar somente do lado direito tá pra vocês poderem entender depois eu falo do lado esquerdo tá então aqui ó tem a carreirinha do leque essa daqui do ponto alto duplo essa daqui do ponto alto né então aqui eu viro a minha peça e faço duas correntinhas e começa fazendo um ponto alto duas correntes tinha ponto alto duas correntes tinhas tá nesta carreira aqui essa carreira do bloquinho de três pontos altos do lado direito eu faço dois é uma correntinha e dois pontos altos olha só aqui tem uma correntinha e aqui tem dois pontos altos aí eu faço uma correntinha três pontos altos e assim eu vou tá e aqui na última carreira aqui quando eu começo essa carreira aqui eu faço duas correntes de separação e começo fazendo tá aqui eu pulo um passo um ponto alto duas correntes tinhas pulo um passo um ponto alto e assim por diante ok agora a diferença do lado direito ou esquerdo desculpa do lado esquerdo então aqui na mesma carreira ó essa carreira aqui tá então tem algo do leque a do ponto alto duplo e essa seguinte aqui eu faço três correntinhas ok então quando eu for fazer né já quando eu for começar eu faço três correntinhas aqui de espaço depois eu consigo fazendo duas correntinhas ok aqui a carreira onde tem é o bloquinho de três pontos altos esse daqui eu faço três pontos altos tá eu não faço uma correntinha de espaço para terminar e né e prendo essa daqui eu faço três pontos altos tá em todos eles só ok e aqui na última carreira tá aqui o começo eu faço três correntinhas essa daqui é duas e essa é três ok então a diferença é essas tá bom então é isso se vocês gostaram já deixa meu joinha e até a próxima obrigada beijos tchau Na prática é isso E aí Obrigado.